Mano, peguei aqui, mas tá com muita força, cara. Não correu, não correu. Esse fio vai cortar, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, eu falei, ele cortou a linha, mano. Tá com um jogadinho aqui, mano. Come on, ó lá, óá, óáá, óááh, óáh, óóa, óóóaáh. Mô, massa. Tiesa no waves. Tiesa no waves. Vamos lá, vamos lá. Olha a tonta passou, passou mano, passou, passou, passou mano, se eu tivesse acertado talvez eu tinha pego em galera Nossa mano, olha o que aconteceu galera Olha como eu peguei o Pipa, mano É? Bom sujeito, tá? Tô tão saque E aí Fábio? Mano, peguei aqui, mas tá com muita força, Cássio Se não cortar, o fio não cortar a linha, mano Quem não tem, eu tenho que esperar ele perder a força pra descer, mano Olha como eu peguei, se liga Se liga Olha a ponta, mano, deu um nó na minha linha, velho Meu Deus, esse fio vai cortar, olha lá, olha lá, olha lá, falei, ele cortou a linha, mano Eu quero matar a linha, velho Cássio documento E aí Coralle A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele ta aí no Milton Aí sim Milton Um monstro galera Toca a música pro Milton Fredê Toca a música pra ele Show de bola Fredê Toca a música pra ele Chagam o Pipas aí As galera representando a arte da Pipa Parabéns aí Aí velho, porra velho, 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 valeu velho, oh velho, salvou velho, ai velho, que legal, arra mano, caiu a ponta aqui velho, oh velho, rolou na mão mano, eu parei e vi a linha, aí ela sumiu, ela é azul velho, pega Fabinho, pega Fabinho, Fabinho desceu da moto, pegou, caraca hein, baixou assim na minha cara, caramba mano, assim como a noite vai embora, assim como o sol sai de cena, e a lua nasce muito mais até lá, toca a música ali, pipão hein galera, boa sal, toca a música menina, olha que lindo galera, pipão cromado hein galera, eu não sei como você, ae sal, boa sal, do gordão né, só mostrar aí ó, do gordão né, aí galera, vou encerrar o vídeo aqui ó, um metro do gordão hein galera, aí ó, show de bola hein Gordão, parabéns aí pela, mano menino, show galera, valeu Fabinho, valeu Gordão aaa man, entregue ou não man, aaa não man, olha aí man, aaa man, entregue ou não man, aaa não man, olha aí man, aaa não tira velho, mano, eu vim atrás de um pipa, é o que eu acho ali, outro pipa largado, mas não é isso que eu queria não, é o amarelo mano, eu disse mano, quem procura acha filho, quem procura acha, quem procura acha, quem procura acha, quem procura acha, hahaha, aí galera, você rodou hein filho, você rodou filho, malandro do céu, você rodou filho, que verdade mano, aí galera, vou esperar o caso chegar, certo, ó, eu vou sair de papel ó, Samuca, ô menino, ele vem de papel, caralho, Samuca é direitoria, é o brabo, certo, vou esperar o caso aí galera, show menino, olha ele aí, olha ele aí, sabe, e eu nem sei bem mesmo quem sou, ô menino, já veio jantar aí mano, já prepara hein, olha eu vou pra rua de estrada aqui, Amor fraternal, vamos manter, amor fraternal, Vejo no beija-flor, a força de um homem, grande, é um pedinho elefante, Mantenha a sensibilidade e o amor fraternal, hein, sempre, galera Olha, mano, caindo ali, galera Olha, vou manter a sensibilidade Olha Olha aí, ó Olha, Betinho, olha, meu amor Me agrediu, me agrediu, me agrediu, velho E aí, galera, que vocês sabem, o cara jogou a lata, isso que era um muxo, hein Fui eu que joguei a lata Fui eu que joguei, mano Valeu, Felipe, valeu Um monte, hein, Betinho, pegou, esse É só você manter o amor fraternal, olha, eu sabia, ele vai parar aqui em cima Olha, ele vai parar aqui em cima Eu vou deixar você aqui, ó Deixa eu ver se você vai Olha, mas você não ia te falar o outro como jogou, ó Olha o que eu fiz, ó Olha como o homem sabe, ó Eu amarrei, ó, no portão, ó Olha o que eu fiz, galera, ó Deixei esticadinho pro pinguim cortar, ó E ele é palmeirense, né, eu acho que ele vai conseguir cortar Ai, mano, olha o que ele tá fazendo, ó Ai, ai, ai Ai, perdeu o rodo da sorte Aí, agora não tem como Fica aí, ó, pra segurar o cicado, cortar e não voar, não subir o lapela Olha lá, olha lá, olha o que ele vai fazer, galera, ó Ó, ó, você vai querer ferrar de volta ou não? Eu quero Ó, devolve o rodo pra ele então, lapela Dá o pipa, dá o pipa verde pra ele, ó Não, dá pra ele, ó Ele é menorzinho, ó Olha que maravilha, hein Vai levar, hein Vai levar, hein, beleza Faz um Então, mano, ó Ah, eu tô tirando a linha aqui, ó, galera Bora Olha Nossa, velho Nossa, eu ia brincar, mas eu gosto de ir pra deteriorar rápido, velho Nossa, não deixa passar isso, não, velho Ele está muito louco, assim, ó Ele está lotado, hein, Fábio Ih, professionista Isso é da nave, hein? Isso é da nave, hein? Olha como que é ajudar o Rafa e o Pindasso, ó. Esse é o radeiro do cano, tio. Então eu entrei pelo cano, velho. Caramba, hein, meu tio? Que nave, mano. Isso é grande, hein? Cuidado aí que tá com dor, né? O cara vai te pegar. Olha o Fabinho. Já queria pegar o pininho. Olha lá, o Muxo te puxando, tio. Olha que sem vergonha. Tá puxando, Fábio? Olha que ele tá fazendo, velho. O Muxo, tio. Tá sem vergonha. Olha o Muxo na Mimica, tio. Olha. Caraca, hein? Que louco isso, hein, mano? Nossa, galera do céu. Olha isso, mano. Olha isso, Pindasso. Olha como ele rasga. Bonito, mano. Marcão Zona Norte,, cara. Tá bem gerado aqui, né? Bonito, mano. Toma atenção, Pindasso. Caramba. Aí, galera. Loja do Malvadão aqui, original. Resenha forte hoje aqui, galera. Vai rolar um churrasco, ó. Como vocês podem ver, galera. Acho que ele já tá aqui já, ó. Os meninos aí do Conexão Pimentas aí, ó. Show de bola, hein, PD? Alexandre aí, ó. Um monstro do Lagunés aí. Tá aí hoje também. Tará. Samuca. Ilusão de papel representando sempre a arte da Pipa, tá lá, né não? Com certeza. Tá aí, João. Tará, me dê um presente aí. Se você quiser mostrar pra gente aí, ou já vai pro lá? Vamos pegar lá a batata, tá lá no carro? Galera, ó. Tá lá no carro, tá dentro da sala. Olha, olha o velho, mano. Rodão do Facão, com a mão do Pantanal. Conexão de papel, Conexão Pimentas. Fabião. Aí, galera, onde ele tá aqui, ó. Sobe 47 graus. Rudy. Na sombra. Monstro, Rudy. Samuca, batata malvadão original aí com a gente. Valeu. É nóis, CD Conexão Pimentas aí, sempre, hein, mano. Representando a arte da Pipa. Galera, hoje a resenha foi boa, hein, mano. Com o Gordão lá, Cássio. Gordão lá. Aí, Pimentão, né? Passou mal o Gordão lá. Os Cássio cabelo falou com o... Sério, Felipe? Falou, falou. Falou, falou. Falou, falou. Falou, falou, falou. Falou, falou, falou. Vai, mostra lá, pelo menos. Eu sei que você não vai dar, mas mostra lá o Pio, pelo menos. Eu dou para o velho que você rifa, né, mano? O velho guarda, né? Daqui 30 anos, ele vai mostrar esse Pio para nós. Vai. Guardadinho na sacolinha. Deu? É nóis. Valeu, Ale. Valeu, gente. Galera, a loja do Batata aqui, ó. Malvadão original. Enquanto tá aqui, galera, a resenha aqui é boa. Tem lançamento novo. Tem uns boné ali, né, Verde? É nóis. Vamos mostrar os boné, galera. Vamos mostrar. Pega aí os boné lá, Yuri. Vamos lá, vamos lá, Yuri. Mostra lá, Yuri. Você que vai vender para mim hoje. Eu vim comprar um boné, uma... Vamos ver, camiseta. Ó, camiseta boné. Vamos ver. Olha esse boné, hein? Esse lançamento, Fih. É o lançamento. Tá bonito, hein, galera. Ó, bonito boné em Batata. Parabéns, hein? Chique, chique, chique. A bar... A barreta e a curvada. Ó, quem quer ir paupar o Jurema também, ó. Mostra aí, então. Mostra aí, setzinha. Paupar o Jurema, ó. Ó, paupar o Jurema, galera. Não precisa envergar na linha. Agora você envergar aqui, ó. Para, Fede. Não mostra. Afinal, eles vão aprender. Aí, aí, ó. Cé, logo. Galera, Malvadão, boné, camiseta, linha. Tá tudo aí, ó, pra vocês. Vem na loja do Malvadão aí, ó. Os batatinhas de 60. Foi de bora. Aí, Fih, ele corte-corte. Os Baruel. Baruel. Ó, os Baruel aí, galera. Léo Estrela. Tem uma variedade de pipa aqui, hein, galera? Ó, esse pipa aqui, ó. Tem uma variedade aí de pipão, hein, mano? Parabéns, hein, Fih. Olha esse aqui, ó. Dá pra montar uma açãozinha só com os pipa daqui, hein? Show de bola, hein, ó. Os pipa dão ilusões aí. Pipa dão ilusões de papel, ó. Tem outra aqui também, ó. Com a cara feliz. Tem outra. Olha o Yuri, mano. Quanto você vai valer? Se eu fosse comprar esse pipa aí, quanto você vai valer esse pipa aí pra mim? Vamos ver. Vamos ver se você tem um preço bom. Vamos ver. Vai agora, pra me levar esse daqui. Pra me levar esse aqui. Quanto que é? Uns 35. 35. 35, tá bom, hein. E aí, velho? 35. Não, eu falo que aí, você tá me vendendo 35 esse aqui. Vale a pena? Vale, tá bom. 35 pau. Olha aqui. 35. Qualquer um, qualquer um 35. E eu de baixo, 35 também, tá bom? Tá. Ó, esses quatro aí, ó. É 35. Vocês pegaram esse aqui uma vez, não pegaram? Pegaram. Pegaram. E o boné? Se eu fosse comprar o boné hoje, quanto você ia fazer? É uns... Uns 25. 25, boa. 25. É falir o batata. Olha lá, calma, calma. Olha o que a gente pegou hoje, olha lá. É verdade. É santo. É santo. Show de bola. Valeu, valeu, Yuri. É nóis. Valeu pela venda, mas você vai falir, viu? 25 tá vendendo o boné aqui, ó, batata. 25. 25. Aí não ajudou nada. Ah, velho, 25, tio. Errou, mano. Acabou com a loja. 25 boné aí, ó, batão. 3 por 50. Aí faltou, cara. Valeu, valeu, batata. Boa, pai, Barreto. 154, Vila Maria Baixa, Zona Lote de São Paulo. Vem, galera, vem que tá aqui, ó. Batata e a galera toda representando aqui a FIFA. Valeu, Conexão. Udex, Samuca. Valeu, valeu, Fred. Valeu, valeu, gordão no facão. A última palavra com o gordão aí pra inseribilidade. Ele credo. Ele credo. Pronto, acabou aqui, portanto, todo mundo aí. E vence o melhor. Ah, vence o melhor. E vence o melhor. Valeu, galera. Valeu, batata. Show, galera. Show, galera. O pai maravilhoso ver também o seu filho.